O prédio foi evacuado ontem na Praia Grande, foi interditado pela Prefeitura até a construtora apresentar documentos técnicos. A Camila Yunes vai contar pra gente como é que tá a situação desse prédio. Diga lá, Camila. Pois é, Colombo, o prédio segue interditado e de acordo com a última atualização da Defesa Civil do Estado, no fim da tarde de ontem, a Defesa Civil permitiu que as pessoas pudessem retornar aos apartamentos pra pegar rapidamente alguns pertences, animais de estimação. E a expectativa, de acordo com essas informações da Defesa Civil, é de que a administração do prédio e também a construtora apresentem esses laudos para a Prefeitura ainda hoje. Bom, esse prédio de 133 apartamentos na Praia Grande, que fica a cerca de 76 quilômetros aqui da capital paulista, ele foi evacuado às pressas por volta da uma e meia da tarde, depois que os moradores sentiram dois tremores ali. Em função disso, o prédio logo foi evacuado. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve uma ruptura por esforços. E o que isso significa? Isso significa que três colunas ali do prédio, elas estariam realizando mais esforço do que conseguem suportar. Então, em função disso, a Defesa Civil logo fez a evacuação do local, as pessoas saíram, né, pra que não aconteça nada pior. A gente, infelizmente, não teve nenhuma vítima, mas a gente tem essa situação. O prédio segue interditado, as pessoas puderam voltar pra retirar os pertences, e agora a gente fica aguardando aí a apresentação desses laudos, né, por parte da construtora e também da administração do prédio, pra ver quais serão os desdobramentos aí com relação a toda essa questão. Uma situação muito grave, né, Colombo? Felizmente, a gente não teve nenhuma vítima. Agora, Camila Iunes, é visivelmente diferente o cenário agora, dessa sua participação ao vivo, da que você fez pra abrir o Jornal de hoje. Você entrou sob chuva, agora 24 graus aqui na capital paulista, parece que tá ensolarado por aí, né? Pois é, Lívia, tá sim, inclusive a gente tá um pouco pra cima de onde a gente tava mais cedo, né, a gente falando de chuva, teve o muro aqui do cemitério do Arassá que desabou, e agora a gente veio um pouco pra cima dessa rua, mais cedo tava chovendo e nublado, agora o sol começou a dar um pouquinho as caras, tá, aquele tempo encoberto, o sol sai e volta, mas a gente não tem mais o chuvisco, não tem mais aquela garoinha fina. Temperatura elevou um pouquinho, viu, tava um pouco mais frio na hora que a gente começou o expediente aqui na Jovem Pan, e agora a gente tem essa elevação da temperatura, era essa a expectativa mesmo pra hoje, né, Lívia? O estado de alerta permanece, né, Camila Yunis, porque a previsão é de mais chuva pros próximos dias. Exatamente, Lívia, previsão de chuva, essa frente fria que vem da região sul do país, inclusive a gente tem esse alerta da defesa civil, com possibilidade de alagamentos na cidade de São Paulo, então isso é algo que depreende muita atenção por parte da população, ficar atento com relação a esses alertas da defesa civil, porque justamente é essa a previsão pra esses próximos dias de chuva e chuva intensa. Choveu cerca de 90 milímetros aqui na capital paulista, né, nessa última noite, com rajadas de vento de 57 quilômetros por hora. Não é uma rajada de vento tão intensa como a gente viu, por exemplo, lá no mês de novembro, quando a gente teve aquelas chuvas bem fortes, mas claro que tem um impacto, né, gerou alguns pontos ali de alagamento e a perspectiva é de que continue chovendo aqui na cidade de São Paulo, por isso atenção redobrada pra todo mundo que tá aqui, não só na cidade de São Paulo, mas atenção também pra todo o estado de São Paulo, viu, porque choveu bastante também na região metropolitana, ali em Cotia choveu cerca de 160 milímetros, é bastante coisa, um volume expressivo, então é importante a população ficar atenta, porque a gente ainda tem previsão de chuva pra esses próximos dias. Por mais que agora a gente tenha o sol saindo aqui um pouquinho em São Paulo, a gente sabe que aqui na capital paulista o tempo muda muito rápido, o pessoal tem que sair prevenido de casa, viu, guardar chuva, capa, porque deve continuar chovendo. É isso aí, Camila Iunes, enquanto você falava sobre a situação, a gente tava mostrando e ainda estamos mostrando as cenas dos alagamentos, os alagamentos das enchentes em Cotia, tempestade que assustou os moradores de lá ontem, né. Muito obrigada pelas informações, um bom trabalho pra você.